MVB, o Camila, DJ Tony, Chapa Preta, junto e misturado, é lado a lado Tem muita munição pra quem pensar que acabou Tamo junto e misturado, a força multiplicou Criação feita, promoção, tô aqui Na linha de frente da quadrilha do MV Eu, Camila, não precisei entrar na fila Tem mina que não assimila, vai ficar pra trás Tenho mais, como objetivo o rap é meu incentivo Não rendo homenagem a quem tem o papo negativo É só por isso O meu compromisso, ocupar o que é meu e não sair no prejuízo Faço da minha fé meu combustível E sei que quem não bota a cara fica invisível Incrível, que nível Sou mais um elo da corrente Que pra aparecer não mostra o corpo, usa a mente Propago a paz, sei que sou capaz de superar O cérebro atrofiado que atravessa minha caminhada Nosso MC sempre diz nada Desce o olho no que é dos outros e se atrapalha Cai na malha e vira só um passageiro Enxergue minha vitória, o seu desespero Isso não é maneiro? Chega! Tenho lealdade em minha família? Chegida! Por isso tamo junto Se quer usar a voz pra conspirar